Bom dia moçada, aqui é Marcos Vigolo e eu quero te deixar um recado. O programa Sem Alambrado vai dar uma descansadinha agora de fim de ano e o janeiro para poder voltar em fevereiro com todo o gás, trazendo atrações novas para vocês, programas novos aqui no estúdio, programas novos externos, visitando cabanhas, visitando amigos, por aí afora. E a gente quer deixar para vocês um saludo de um grande Natal e um 2018 cheio de realizações. É o que deseja este amigo de vocês e é o que deseja o programa Sem Alambrado. Acompanhe agora aí alguns trechos dos programas que mais marcaram durante este ano. Um grande abraço, fiquem com Deus. Bussal e cabresto de doze, uma maneia nas mãos, xergão cardado no lombo, carona, basto e cinção. Ajusto bem a peiteira, nos tento poncho e malado, e a fivelo o rabicho com o sabugo escorado. Um pelego de merino, com o carnal bem sovado, um travessão estendido, sobre a badana de pardo, par de rédea e cabeçada, da parelha do apero, onde espelha um sol de maio, na larga chapa do freio. Moldando a anca eu ato, laço no estilo pachola, e um nó feito a capricho, com quatro galhos na cola. Aperto entre os pelegos, deixando as pontas estendidas, do pala branco descenda, de franja grossa e comprida. Anderson Soares, nosso amigo Mindu, como é que tá meu amigo, véi? Tudo bueno? Bueno, Marcos, obrigado pelo convite, obrigado logo à TV. É uma satisfação estar junto contigo, nesse programa que eu respeito muito aí na nossa população. Mindu, quanto tempo tu tem de estrada de violão, cara? Diz pra mim. Xê, eu comecei, vamos dizer assim, comecei até meio velhão, né cara? Porque em vista da agorizada de hoje, começo aí a tocar com cinco, seis anos, já ia estar com violão no colo, com gaita e tal. Eu comecei com meus 14, 15 anos aí, que eu comecei a me aprofundar no violão aí e desempenhar ele. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E desta maneira Vamos nos despedindo com mais um sem alambrado, um abraço apertado a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto